Oi, oi, cafeinados! Nesse cafezinho de hoje, eu vou falar um pouco de como foram as minhas leituras de 2023 e ver, né, fazer aqui um TBR de quais serão as minhas leituras de 2024, né? Quantos livros eu quero ler, quais livros eu quero ler, tudo isso junto com vocês. E aí, que tal um café? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora, autora de Os Áreas de Luísa, Quando Era Iacabar, Eu Estarei Aqui e Matérias do Coração e a gente não é nada sem a leitura. Pelo menos, eu não sou. E nesse vídeo de hoje, eu vim fazer aqui um react da minha TBR, né, de 2023. Pra quem não viu o vídeo, eu fiz um vídeo falando quais livros eu gostaria de ler, né, estariam na minha lista de leituras em 2023, que é esse vídeo aqui. E assim, gente, desastre, desastre na TBR de 2023. Mas, se Deus quiser, em 2024 eu vou conseguir cumprir, até porque eu vou fazer a minha lista de leitura de 2024 de uma maneira um pouco mais diferente do que eu fiz em 2023. Porque em 2023 eu acabei colocando realmente títulos para ler o ano inteiro e meio que até já colocando na ordem que eu gostaria de ler. E em 2024 eu não farei isso. Por quê? O que aconteceu em 2023, né? Comecei muito bem, então, comecei com Elegidos, né, da Ana Andrade, depois eu li o Já Não Me Sinto Só, da Maria Flor. Aí eu fui para Flores, para Algernon, também li, Jogando Componente, também li. Então, assim, das 20, dos 24 livros que eu falei que eu ia ler em 2023, eu li, li 8 livros do total de 24 que eu tinha posto na minha lista. Só que eu cheguei ao final do ano com 42 leituras finalizadas, né? Então, apesar de eu ter lido só um quarto da minha lista, eu li 42 livros. Eu li quase o dobro da lista. Porque o que aconteceu durante o ano foi que livros foram lançados e eu queria ler esses lançamentos, né? Outros livros me chamaram a atenção e eles não estavam na minha lista e eu acabei priorizando essas outras leituras na minha lista. E isso é super normal, gente. A gente faz aquela lista para ter como base, né? Mas, assim, não... Acontece que não é o que a gente segue. Então, eu tive 42 leituras esse ano. Eu não vou falar quais foram todas elas aqui para vocês, mas todas elas estão aqui na descrição do vídeo. Tá? Então, vocês vão poder ver, vão poder ler quais foram os livros, quais foram os autores e tudo mais. E para o início do ano que vem, eu já tenho três leituras de parcerias. Então, eu já tenho certeza que eu vou ler Malena, do Leonie Cruz, né? Que é um autor da Editora 5, né? Que é a minha editora, então eu tenho certeza que eu já vou ler ele. Eu vou ler Dharma, da Carolina Malgaude, que ela me enviou esse livro também de presente. Então, eu quero ler, quero falar sobre ele. E o Tudo Isso é Feminismo, da Fernanda Melchiona, né? A deputada que também me enviou de presente e eu também quero ler e falar sobre esse livro, né? Então, eu sei que dessas três leituras, tenho certeza que estarão na minha lista, porque são parcerias e são presentes que eu já recebi e que eu quero muito ler e falar sobre essas leituras. Uma outra que eu também tenho certeza é a leitura do mês de janeiro do Clube Café com Nath, né? Que é o meu clube de membros aqui do canal. Que, inclusive, se você ainda não faz parte, já dá pra clicar aqui no botão Seja Membro. Vem ver como ser membro do canal e fazer parte desse clube do livro também. Que é o Dentro do Nosso Silêncio, da Karine Asti, que foi a vencedora do Jabuti de Romance de Entretenimento desse ano, né? E ela foi uma das únicas duas mulheres vencedoras do Jabuti esse ano, né? E isso é um papo também que até a gente pode falar aqui em outro vídeo, que tanto essa premiação quanto o prêmio Kindle, assim, não tivemos muitas representações femininas entre os finalistas e entre os premiados, mas Dentro do Nosso Silêncio ganhou. E ela me enviou com muito carinho também, né? Eu comprei direto com ela, então ela me enviou autografado. Lá na guia comunidade aqui do canal também, vocês podem ver a foto disso. E se você quiser fazer o debate desse livro junto comigo e junto com outros cafeinados, é só participar do clube de membros. O nível cafezinho, que é R$2,99 por mês, já libera você participar dessa reunião com a gente no final do mês pra discutir essa leitura, então vai ser muito legal. E eu também já sei qual vai ser o livro de fevereiro do Clube do Livro do Café com Nath, que é o País do Carnaval do Jorge Amado, né? Peguei fevereiro, carnaval, falei, vamos ler um clássico aí da literatura brasileira, que é o País do Carnaval do Jorge Amado, que é um dos meus autores brasileiros favoritos. Tá? Então eu sei, eu tenho certeza dessas cinco leituras. Mas, né, tem alguns outros livros que eu já comprei, que eu quero muito ler, que eu já tenho, outras lançamentos que eu sei que vão existir e que eu quero ler durante o ano. Então, eu, ao invés de fazer uma lista com títulos esse ano, eu decidi fazer uma lista meio que umas metas de conteúdo e de autores, né? Então, eu, por exemplo, quero todo mês ler pelo menos um livro escrito por mulheres e um livro brasileiro. Então, essas duas categorias podem se juntar, então vai ser uma mulher brasileira? Sim. E aí eu tenho espaço para um outro livro, por exemplo. Ou não, né? Então, aí vão ser duas categorias separadas. Minha meta do ano é 24 livros de novo. Eu acho que é uma meta muito alcançável, assim, dois livros por mês, né? Tanto que esse ano eu passei bastante nessa meta. Porque é uma meta fácil de se cumprir e você não põe tanta pressão em você. E, assim, além dessas duas metas, né, dessas duas questões, eu quero que entre essas 24 leituras tenham pelo menos 10 livros com protagonistas não brancos. Não brancas, né? Então, eu acho que fazendo uma lista, assim, né? Uma lista, uma meta desse jeito, fica mais fácil de seguir essa meta. Porque esse ano, sim, o tanto de livro que estava lá na lista e eu não li por N motivos, né? Desde eu não tinha o livro e não tinha o dinheiro para comprar o livro, até eu realmente não quis ler ou abandonei. Tiveram dois livros que estavam na lista que eu abandonei porque não me pegou. E é uma coisa que eu aprendi esse ano aqui também, assim, abandona, Natália. Abandona Sem Medo e eu abandonei muito livro esse ano, gente. Eu acho que foram mais de 10 livros que eu comecei e eu abandonei porque realmente não me pegou e eu preferi começar outra leitura que fizesse mais sentido para mim naquele livro, né? Então, é outra coisa também que eu vou fazer ano que vem, assim. Se eu quiser abandonar, vou abandonar. Mas eu acho que não colocando meta de título e sim meta de conteúdo, meta de autor, né? Essas coisas, isso vai fazer ficar mais fácil essas leituras. Então, essas são as minhas metas para 2024 de leitura, né? 24 livros, sendo que desses, pelo menos 10 com protagonistas não brancos e dois livros por mês, né? Esses 24 divididos em dois livros por mês, sendo que um sempre escrito por mulheres e um brasileiro. Então, essas duas coisas podem se juntar ou podem estar separados. Aí vai do momento. Uma coisa que eu falo sempre e eu continuo reiterando e sempre vou reiterar é que não existe escritor que não lê, tá? Escritor tem que ler. Se você é escritor, seja você escritor de qualquer coisa, seja você amador ou já profissional, você tem que ler. Porque é lendo que a gente vai pegar nossas referências e é lendo que a gente vai aprender a escrever melhor, tá? E vai aprender a criar o nosso estilo. Então, a gente precisa sim ler. Basta a gente saber colocar na nossa rotina. Eu tenho já um vídeo aqui falando qual é a minha rotina de leitura. Então, você pode pegar também de inspiração pra você fazer a sua rotina de leitura. E aí eu quero saber de vocês, qual é a sua meta de leitura para 2024? Deixa aqui nos comentários. Quero muito saber. Às vezes eu pego alguma indicação também. Então, deixa aqui nos comentários se você vai fazer meta por título ou se você também vai fazer meta que nem eu, assim, mais por conteúdo, alguma coisa mais, assim, aberta, pra que você possa escolher depois quais serão as suas leituras. E se você gostou desse vídeo, se você gosta de metas de leitura, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar de seguir essas metas, não por título, mas algumas metas mais por conteúdo e metas de princípio, né? Vamos dizer assim. E eu desejo um ótimo ano pra vocês, cheios de leituras, cheios de livros, cheios de escrita e que seja um ano muito gostoso pra nós. Um beijo e a gente se vê na próxima.